Estou muito feliz, estou animado. Acho que o Brasil, do ponto de vista da política interna, votou. Do ponto de vista da economia, está votando. Do ponto de vista da credibilidade externa, nós conquistamos tudo. O mundo está olhando para o Brasil com confiança. Aí você vê a Bolsa batendo recorde, o juro caindo, a taxa de desemprego sendo a menor desde 2016, o dólar abaixo de 5, ou seja, importa quem comanda o país, importa a mensagem que a pessoa passa para os investidores, para os trabalhadores, isso importa. Uma coisa que me deixa feliz, Haddad, é saber o grau de responsabilidade que as pessoas estão depositando, sabe, nas costas do Brasil. É um negócio impressionante. Nós estamos sendo olhados pelo mundo como um país que pode mudar a história.